Mas se é profissional, meus amigos, se você começou a fazer picuinha, tchau. Você não presta, você é uma laranja podre. Entendeu o que eu tô falando? Eu tô falando isso muito sério. Se você quer seguir essa carreira, seja um bom exemplo, seja uma pessoa, tipo, boa. Não seja gente chata, não seja picuinha, senão você vai cair fora dessa carreira muito rápido. E se você não viu a Live 1, assiste a Live 1 que eu falo sobre o novo tipo de ator. Mas é muito sério isso. Se o diretor não te conhece, não tem tempo pras suas bobeirinhas, pros seus milíngres, e aí ele te tira rapidinho. No curso de teatro isso não acontece. No curso de teatro a gente tem paciência, até certo ponto. Chega uma hora que a gente não tem mais paciência, mas a gente ainda é um pouco mais paciente. No profissional, ninguém tem paciência com você não, tá bom?